Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Genésio Ferreira do canal Genésio Titano Estou aqui na feira de motos da cidade de Itabeira, Pernambuco Dia 14 de abril de 2021 Gostaria de pedir para vocês continuarem me assistindo Se inscreva, deixe o seu comentário Gostaria de agradecer a Genésio Santos Lá de Recife, meu grande amigo, que enche o meu saco em todo Alana, filha dele, gostaria de agradecer a Jadeu Solideira Vamos à Roça, Maria Sofia O meu amigo Leonardo, de Leonardo e Denise, de Olho d'água Sítio São José do Egito, que está sempre aqui no canal comentando E é isso aí pessoal Pode dizer aqui Boa de 2014, 10 e 500 Ok Esse outro aqui Boa de 2014, 10 e 500 E com 2 mil e 11, 6 e 500 10 e 12, 8 e 500 2.010 Titã Está de zero 7.500 E com 2.011 6.200 6.200 Deixa aí o telefone 9.96 57.3845 Falar com? Com um vidinho Obrigado Vamos andando aqui Oi O YouTube logo na cara Calma aí, agora não Apaga logo Certo O outro não quer nenhum 2.009 6.000 2.021 Está de zero 20.000 2.016 2.016 12.500 Titã 2.012 Está de zero 10 contos Classifico aí 25.000 2012 Completo de tudo Está de zero Certo 25 Fábio de Alfredo aí Contato de telefone Ok Liga aí o número 49 22 28 3 Certo Certo Fábio de Alfredo aí Gato Preto Beleza Próis 2017 Próis 2017 Aqui ó No preço Dá para vender aí Por 13.000 Aí Certo Tem uma Tita ali 2006 Empracada de partida 6.5 Aí tem uma Próis lá Dá para vender por 7.5 2.012 Dá para vender por 6.5 Também 6.5 Tem a 2010 Cara de gato 6.5 Olha isso Tem essa 2003 aqui ó Dá para fazer 4.000 Nela Está só vencido 4.000 Tem essa popa aqui ó 2003 Agora é zero Tá de novo Tá de zero Dá para sumir Até o original dela Ainda Que tinha na ronda Agora é nova Viu Estou selado Dá para vender aí Por 7.5 Viu Pracada já Pronto Este 25.000 Radar aí Deixa aí o número Meu telefone é 39 4567 21 Fala com Fala com o Reginaldo 87 Ah Obrigado O pessoal está indo embora aqui O fevereiro está no fim 2.700 2.700 2.700 2.700 Vem daí Pode dizer Essa aqui é 2.700 99 2.000 99 2.000 2.600 E essa aqui tem Essa ali é 3.300 em dias Esse Essa ali é 2.100 2.100 E essa daí 2.000 2.000 Todos que recebem documentos Diz aí o teu número 990 990 990 990 Fala com Fala com Anderson Aqui pessoal Essa moto aqui Custa 3.500 2.000 Qual é o meu número de contato? Qual é a minha número de contato? 2.000 2.000 3.000 2.000 É 3.000 3.000 Fala com? Com Dejaill Ou Fabiano Tá certo Pessoal esse carro aqui está verde E esse ai quando eu comprei Que eu gastei foi mais de 3 mil 23 mil né? 23 e 500 23 e 500 Bora cá Vem na veste 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 Vamos olhar veste Diqueirinho Bora aqui Vou deixar o número de telefone Para o negócio 99927 1434 Falar com? Aqui pessoal, dois irmãos aqui tá vendendo esse Fiat, beleza? Interessado dentro de contato com ele Começa por onde? Ondas 2016 Qual o valor? 48 48 mil Quanto? 11.5 mil Fiatan 2018, modelo 2019, três mil e quinhentos Sete Fã 2014, essa do mês, Fã 2014, 150, nove e quinhentos, moto-exto Arruda Prata 2019, essa é a especial, quarenta anos, três mil e quinhentos E pros 2017, três mil e oitocentos Sete e cinquenta, dois mil e oito Sete e cinquenta, dois mil e oito Sete e cinquenta, dois mil e oito, aí Ó, dois mil e oito, cento e cinquenta, extra Sete e cinquenta, dois mil e oito, cento e cinquenta, três mil e oito E aí Bora, 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 bora Com o pacote, barata aí Certo, essa daqui é? 24, quatro, seis mil e oito É, dez A bróis lá A bróis lá, dois mil e dezenove Dezesseis mil Certo Mostra o teu, tá aí Vão, dois mil e nove Vão, dois mil e nove Seis mil Seis mil Mostra o teu, tá aí Só essa Só essa Diz aí o número dele O número dele eu não tenho, não Não Pode botar o meu, senhor Pode deixar aí Diga Nove, nove Oitenta, vinte e dezoito Falar com? Madeira Madeira Aí, pessoal Aqui é um extra aqui Uma dessas bicicletas aqui que estão à venda Do meu amigo Essa daqui tá Hão? Quatrocentos Quatrocentos E a vermelha, trezentos e cinquenta E a vermelha, trezentos e cinquenta Original, né? É, tem algumas peças aqui não é original não Mas tá bem arrumadinha, bem alinhadinha Certo Deixa o telefone aí Cinco É zero onze nove Cinco dois nove oito Quarenta zero nove Falar com? Flávio Flávio Valeu Nada Aqui eu encerro mais um dos meus vídeos aqui Vou passar uma temporada sem fazer Por causa que estou fazendo um curso Mas eu vou voltar a ativa logo em breve Beleza? Um forte abraço pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo, né? E se inscreva no meu canal, beleza? Tchau